Nesta segunda-feira acontece mais uma edição do Culto da Unidade do Parque Vila Germânica. Mais de 100 denominações cristãs vão participar do evento. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Ediane Stewart. Boa tarde, Edi. Oi, Vanessa. Boa tarde a você. Muito boa tarde a todos que nos assistem. O evento é uma organização da Omeblu, a organização de ministros evangélicos aqui de Blumenau e pretende reunir mais de 2 mil fiéis no setor 3 do Parque Vila Germânica. Pra falar mais a respeito dessa programação, eu converso agora com o pastor Mário Passos, que é presidente do Conselho de Pastores aqui de Blumenau. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Pastor, conta pra gente qual é a novidade desta edição. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Vanessa, a todos os nossos amigos telespectadores. Dia 21 de novembro já acontece há mais de duas décadas esse Culto da Unidade. que nós chamamos, que é o momento em que reunimos dezenas de igrejas aqui da cidade de Blumenau, num só lugar. O objetivo principal é mostrar que, na verdade, a igreja é uma só. Existem várias denominações, mas em Cristo somos um. Estaremos já a partir das 16 horas com os portões abertos, liberado ao público para visitação, porque teremos uma novidade. A primeira feira de empreendedores cristãos da cidade de Blumenau. Quase 100 empresários cristãos estarão ali expondo o seu produto, apresentando as suas empresas, já a partir das 16 horas. E logo em seguida, às 19 horas, então, nós teremos uma peça teatral, algo muito especial, que vai ser apresentado pela segunda vez em Blumenau. já tivemos no Teatro Municipal Carlos Gomes. A peça Tempestades, Verdades em Cena, estará apresentando essa peça ali, aberta ao público, dia 21 de novembro, a partir das 19 horas. Para participar deste evento, tem que pagar alguma coisa? Não, pelo contrário. O evento é gratuito, aberto ao público, porém, a gente pede, porque estamos nos aproximando do Natal, final de ano, as ONGs ligadas às igrejas sempre promovem eventos, pedindo arrecadação e realizando arrecadação de alimentos. Então, aqueles que puderem, que desejarem, levar alimentos não perecíveis até o local e deixarem ali para serem doados, será sempre bem-vindo. Mas é aberto e gratuito o evento a todos. Pastor, muito obrigada pelas informações. Então, fica o convite, será na segunda-feira, no Setor 3 do Parque Vila Germânica. Vanessa, volto contigo aí no estúdio. Ed, obrigada. Evento aberto, gratuito e o melhor, hein? Ediane vai estar lá, representando e em cena. Então, ótima oportunidade de ver a nossa repórter também atuando. Obrigada. 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 Obrigada.